A tia que pega... Porque tem umas mina que examinam a gente, né? Nossa, elas tem uma pegada, né? Às vezes examinam, vê se a gente tem uma coisa pontiaguda. Elas passam muito tudo. Mas aí ela viu uma coisa que não podia. Gamei. Eu gamei porque você vai entender. Eu trouxe minha base da MAC. E não pode trazer nada de vidro. Minha base da MAC de vidro. Eu falei, moça, eu só tenho essa. Ela é muito cara. Ela falou, ó, esconde essa barra. Esconde bem. Vou deixar você passar, mas esconde essa barra. Aí eu, ai, sua linda. Nossa, ela foi muito gente boa.